Fala galera, Guilherme e Glória aqui e eu vou começar logo te perguntando se você sabe o que é o Log da Urna. Tem muita informação desencontrada sobre isso por aí, né não? Fala a verdade. Mas fica tranquilo que agora a gente vai te explicar tudo direitinho sobre isso. Então, de forma prática, pra gente entender mais facilmente, o Log da Urna é onde ficam registradas todas as ações, todas as ocorrências, tudo o que rolou na urna desde o momento em que ela é ligada. A gente conversou com o chefe da sessão do voto informatizado do TSE e ele trouxe um comparativo legal pra gente. O Log da Urna dá pra ser comparado a um diário de bordo de um avião. Se liga só nesse papo. Fala, Coimbra. O Log é o registro de todas as operações da urna eletrônica. Tudo aquilo que o sistema faz, tudo aquilo que quem tá operando a urna faz, os mesários, os técnicos da justiça eleitoral, tudo isso fica registrado no Log e pode ser utilizado depois pra entender o que aconteceu numa urna eletrônica. Até aí beleza, mas você pode se perguntar assim, e se alguém modificar as informações que estão nesse Log? Será que vai dar ruim? Não vai dar ruim porque o arquivo, ele é protegido e dá pra identificar facilmente qualquer modificação. Inclusive, o Log da Urna, ele é assinado digitalmente, o que traz uma segurança muito maior pra gente ter certeza de que as informações que estão ali são verdadeiras. Então, caso alguém queira saber exatamente o que aconteceu com a urna desde a preparação, não precisa perguntar pra mesário ou pra fiscal de partido, não, porque em relação a isso, a urna, ela tem voz própria. Exatamente, meu filho. Comigo é na base da transparência mesmo. Olha pra isso, você dizendo que através do Log a urna tem voz própria e ela decidiu agora falar também, pronto? É claro, você não explicou pra gente como é que faz pra acessar o meu Log. E ó, eu vou nessa porque eu já tô cansada, trabalhei demais nas eleições, viu? Ih, falha minha, viu? E esquecendo mesmo. Obrigado, urna, merecido descanso seu, viu? Então, vamos lá que ainda dá tempo da gente explicar. Resultados.tse.jus.br E aí, lá em cima, você vai clicar em dados de urna. E aí, agora você vai selecionar o seu estado, a sua cidade, a zona eleitoral e também a sessão. Simples assim, você já vai ter acesso ao Log da Urna, mas calma que não é só isso. Você também vai poder acessar o boletim de urna e o RDV, que é o registro digital de voto. É muita transparência, né não? Fala a verdade. Então é isso, galera. Se você quiser saber mais sobre a justiça eleitoral, sobre o Log da Urna, temas importantes, se conecta com a gente. Acesse o site oficial da justiça eleitoral e também não deixe de curtir, seguir, compartilhar as nossas redes sociais, o perfil oficial do TSE em todas as plataformas. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho